Amo Vigário Paróquia São José Maubara inaugura a Capela Maria Auxiliadora, Aldeia Moraes, Suku, Vavikinia, Posto Administrativo Maubara. Amo Vigário Paróquia São José Maubara, Rui Pereira aprecia a vontade de Sarani Sira, Nebejari e Capela Maria Auxiliadora. Obrigado, cara. Para Itamol, Sira, Nebej, Mactur, Lugona, Comissão Organizadora Domingos Carrión dos Santos relata Construção Capela Ne contribui para o Cisarani Sira. Capela Ne é a minha rua em 2017. Amo Vigário Paróquia São José Maubara, Rui Pereira, E tem Fiar Sarani Sira, Iha Aldeia Moraes. Amo Vigário Paróquia São José Maubara, Rui Pereira, Nebej, Murtado, Lugona, E Aldeia Moraes. Amo Vigário Paróquia São José Maubara, A CIDADE NO BRASIL Jusí Likisa, Leonito Santos, RTT